Galerinha, tudo bem? Tô aqui de novo, mas agora pra uma nova série. Mês de novembro tá incrível também. Tem a série que se chama Vale a Pena. Hum, o que será que a gente vai falar nesse mês, hein? Tá preparada aí? Tem dinheirinho aí? E sabe administrar o seu dinheiro, guardar o dinheirinho, comprar as coisas que você quer, mas sabendo usar esse dinheirinho direito? Hum, a gente vai aprender isso esse mês. Mas antes, como sempre, a gente vai começar orando, falando com o nosso Deus. Preparou? Juntou as suas mãozinhas? Fechou os seus olhinhos? Então vamos orar. Senhor, muito obrigada por mais um mês que se inicia. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado por estar conosco todos os dias. Abençoa a nossa vida. Abençoa esse mês que está começando e que seja um mês incrível, cheio da Tua doce e santa presença. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Agora, o que a gente vai fazer? Eu já estou aqui, ó, me preparando para louvar, adorar o nosso Deus com os nossos louvores. Já tirou as cadeiras aí da sala? Já chamou a galera para louvar junto com você? Nosso Deus tem que ter o melhor louvor. Então, prepara aí, estica aí os braços, o esqueleto e vamos adorar o nosso Deus. Se Jesus é teu amigo, bata palmas! Se Jesus é teu amigo, bata palmas! Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas! 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 Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bata palmas! Se Jesus é teu amigo, bata os pés! Se Jesus é teu amigo, bata palmas! 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 Se Jesus é teu amigo, ele está sempre contigo Se Jesus é teu amigo, faça os três! Uhul! Uhul! Um coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Aqui Jesus entrou, meu coração limpou Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre sou feliz Caramba! Olha, eu até suei aqui com esse louvor. Foi muito bom! Tenho certeza que Deus curtiu lá em cima. Agora, a gente tem um novo versículo, né? Todo mês a gente tem um versículo novo. E esse mês não é diferente. Nosso versículo desse mês está lá no livro de Provérbios, no capítulo 13 e no versículo 11. Então, vai aparecer aí na sua telinha esse versículo e você vai ler, estudar, porque a gente vai te perguntar depois se você sabe dizer qual é. Combinado? Olha, esse versículo está demais, hein? Está falando sobre dinheiro. Você já viu aí? Já leu tudinho? Então, vamos aprender direitinho esse versículo, porque agora, o que a gente vai fazer? Vai tirar aquelas palavrinhas e você vai completar. Eu sei que ainda é o primeiro dia, que você ainda está aí, ó, meio que decorando, mas, ó, fica ligado porque as palavrinhas vão sair e você vai completar em casa. Hoje eu deixo você pedir ajuda, tá bom? Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Agora chegou o momento que todo mundo fica esperando, e eu também, porque é o momento da nossa história bíblica. Já pegou aí sua bíblia para acompanhar com a gente? Hoje, nessa história, a gente vai aprender como escolher e como ganhar o nosso próprio dinheiro. Tem uma formiguinha que ajudou o rei Salomão, e essa história de hoje vai falar sobre isso. Então, fica ligado, chama aí a galera, papai, mamãe, para assistir essa historinha com você, e depois eu vou fazer pergunta para você, hein? Tá preparado? E aí, criançada, prontas para a história? Vamos sentar, agora todo mundo quietinho aí, segura aí o agito. Vamos sentar na cadeirinha que a gente tem uma história muito legal. Qual o tema mesmo? Vale a pena. E vale a pena o quê que a gente vai ver hoje? Vale a pena trabalhar duro. É, vale a pena trabalhar duro, a gente vai ver aqui. Será que você é preguiçoso? Hum, conta aí para a tia, você é preguiçoso? O que é preguiçoso? Ah, aquele que gosta de ficar só dormindo. A mamãe fala, vem te ajudar, ajuda a mamãe a arrumar a casa. Ah, não quero, não quero daqui a pouco. Arruma o seu quarto, menino, arruma o seu quarto. Ah, não, mãe, agora não. Olha o preguiçoso aí. Será que você é preguiçoso? Ou você ajuda a mamãe a dar duro com a mamãe? Vamos ver aqui o que a gente aprende aqui na Bíblia sobre isso, hein? Ó, abre lá em Provérbios 6, de 6 a 9. Olha o que a gente vai aprender aqui. E olha com quem que a gente vai aprender, hein? Vou te falar o que a gente vai aprender com um bichinho desse tamanico aqui. Quem será? Alguém consegue dizer? Vamos ver? Olha lá, ó. Preguiçoso, aprendo uma lição importante com as formigas. É, a gente tem muito a aprender até com as formigas, olha lá. Elas não têm líder, nem chefe e nem governador. Mas guardam comida no verão, preparando-se para o inverno. Preguiçoso, até quando você vai ficar deitado, hein? Quando que você vai se levantar? Ó, vou ler até o 10, ó. Então, o preguiçoso diz assim, ah, vou dormir só mais um pouquinho, vou cruzar aqui meus braços, ó, só descansar mais um pouquinho. E aí, pessoal? Olha o que a gente aprende com a formiga. A formiga é um bichinho pequenininho, não é verdade? E sabe quem escreveu o Provérbios? Salomão. Salomão, provavelmente, estava ali sentado, ó, só observando as formiguinhas trabalharem. Olha o que a gente pode aprender com a formiguinha. Primeiro, a formiguinha, ela trabalha duro. Ela vai lá, ó, vocês já viram uma formiguinha no chão? Ela bota aquela folha grandona, né? Porque ela desce a maninha, a folha grandona, e ela vai levando lá para a casinha dela. Trabalhando, 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 trabalhando. Então, primeira lição, elas trabalham duro. Segundo, elas não têm líder nem chefe. Elas não precisam de alguém que fique assim, vai formiga, leva comida, formiga. Vai, trabalha duro. Não precisa dar mamãe lá toda hora, arruma um quarto, me ajuda a lavar louça. A formiga, ela tem iniciativa própria. Ela trabalha, ela vai lá, ó, não precisa de líder nem chefe. Ela sabe que ela tem que fazer aquilo. E a terceira lição, guardam comida no verão, preparando para o inverno. Olha que interessante, elas trabalham duro no verão. Trabalha, 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 comem e consomem pouquinho, por quê? Porque elas sabem que no inverno é mais difícil de trabalhar, no inverno tem menos folhinha. Então, elas vão guardando, guardando, guardando e trabalhando duro no verão, porque no inverno elas vão ter comida. Então, olha que interessante, quanta coisa que a gente pode aprender com a formiga, hein? A gente aprendeu que vale a pena. Vale a pena trabalhar duro, vale a pena trabalhar por iniciativa própria. Chegar lá e falar assim, mamãe, hoje eu vou te ajudar a arrumar o meu quarto. Hoje eu vou te ajudar a lavar a louça. Pensa, mamãe vai ficar feliz da vida. Outra coisa que a gente aprendeu com as formigas, que a gente, ó, precisa economizar. É, a gente precisa guardar para poder ter lá para o futuro. Às vezes uma mãe não dá um dinheirinho lá, ó, fala, olha filho, esse dinheirinho aqui, né, a mesada. Eu vou te dar uma mesada aqui. Aí você fala, tá, ah, vou gastar todo aqui meu dinheiro, vou comprar tudo nesse brinquedo. Será que vale a pena? Ou não é melhor você deixar aquele dinheirinho ali, usar só um pouquinho, guardar, depois usar só um pouquinho, guardar, juntar com outro mês que a mamãe vai te dar. Sabe o que a gente precisa fazer, pessoal? Orar. Quando você receber o seu dinheirinho, ora, fala, senhor, me ajuda a usar esse dinheirinho com muita sabedoria. E o senhor vai te dar sabedoria. E você vai saber quando usar, quando guardar, quando você tem que guardar um pouquinho mais, usar um pouquinho mais. Então olha aqui, criançada, vale a pena trabalhar duro, hein? Dá uma olhadinha lá na formiga, fica aí o dever de casa. Vai lá e vê como é que as formigas trabalham duro pra poder ter a comidinha delas durante todo o ano. Beleza? Beijo! Ai, agora eu quero fazer uma coisa com você. Você, aí de casa, já aceitou Jesus como senhor e salvador da sua vida? Não ouvi? Não? Ah, eu vi que você quer. Que legal. Uhul! Festa lá no céu. Sabe por quê? Porque Jesus se alegra quando alguém o recebe no seu coração, como senhor e salvador da sua vida. Então, você que decidiu hoje escolher Jesus como senhor e salvador da sua vida, levanta a sua mãozinha aí e faz essa oração juntinho comigo. Senhor Jesus, eu te recebo hoje e te aceito como salvador da minha vida. Senhor, que tu venhas iluminar os meus caminhos, que a tua graça e o teu amor estejam sempre sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu te recebo e te aceito hoje, pai. Que a tua graça estejam sempre, sempre, sempre comigo. Em nome de Jesus eu oro. Amém! Galera, essa oração que você fez, tem um telefone aparecendo aqui embaixo. Se você aceitou Jesus, fala para o papai ou para a mamãe, manda aqui, nesse telefone, dizendo para a gente que você fez essa oração juntinho comigo. E aí a gente vai entrar em contato com você para te dar os parabéns. Combinado? Fala, galerinha querida. Com vocês, Capitão Tom, em mais uma Hora da Missão. E hoje a gente vai orar por um país, que é o Quênia, na África. Vamos orar por uma ilã, lá em Itaguaí. Pastor Ricardo e Pastora Cris. E a gente vai orar pelas crianças de maneira geral. E eu estava olhando sobre o Quênia e descobri um negócio muito engraçado. Você sabia que lá em Nairobi, que é a capital do Quênia, tem uma lei que não pode botar o dedo no nariz, se não é multado? Tem muita criança que ia ficar com um pai cheio de multa, hein? Estou sabendo, estou de olho em vocês. Mas lá tem um negócio também muito legal. Lá tem um parque que é proteção para rinoceronte, para zebra, para elefante que não tem pai e mãe. É muito legal, girafinha pequena, vai tudo para aquele parque lá. É um lugar dos órfãos de animais. Olha que bacana que eles têm lá. E a gente vai orar por esse país, que tem mais de 80% de cristãos. Será que é por isso, então, que eles são educados e não botam a mão no nariz e cuidam dos bichinhos? Deve ser por isso, eles são tudo cristãos. E a gente vai orar, então, pela Ilã também, de Itaguaí, que tem um monte de criança maneira lá. Beleza? Vamos orar juntos? Então, junta a mãozinha que a gente vai orar. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos tios do Kids, pelos nossos tios da escola. Muito obrigado pela Ilã, Senhor. Queremos colocar a senhora Ilã e Itaguaí em tuas mãos, pedindo a Deus que a pastora Cris, pastor Ricardo, os tios do Kids, sejam tremendamente abençoadores das crianças que estão ali. Que todas as crianças de Itaguaí possam conhecer a Jesus como o Senhor e Salvador. Queremos também colocar esse país, ó Deus. Que tem tanta coisa bacana, Senhor. Esse país chamado Kenia, que a gente vê, Senhor, que tem muito irmão nosso lá. Que tem alguns costumes muito interessantes, mas também são um país na África um pouco pobre. E a gente pede, então, Senhor, que tu esteja estendendo a tua mão sobre eles. Que eles possam, Senhor, cada vez mais falar do teu nome. Cada vez mais cuidar das crianças, cuidar da sociedade dali. E a gente possa, Senhor, a todo instante, saber, Senhor, que a tua palavra está sendo pregada lá do outro lado do oceano. Colocamos todas as crianças em suas mãos. Pedimos pelos pais, pedimos pelos avós, pedimos pelos tios, pedimos pela escola das crianças, chegando agora no final do ano. Que todo mundo possa aprender e passar de ano. Muito obrigado por tudo isso. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. E olha, e você sabe que no finalzinho sempre tem uma missão. E a missão de hoje pra você é o seguinte. Amanhã, esse domingo, é o primeiro domingo do mês. E você vai convidar um coleguinha pra ir lá na Ilã tomar ceia com você. E você vai explicar. A ceia é quando a gente lembra que Jesus morreu por nós. Ele ama tanta gente que morreu pela gente. E aí, então, você vai chamar um coleguinha teu pra ir lá. Eu quero ver, hein, ó. Quero ver o kid lá cheio de criança. Quero ver o kid chapado de gente, beleza? Confio em você. Missão dada, missão cumprida. Um beijo, Capitão Tom. Galerinha, chegamos ao final desse episódio. Tem muito mais aí no mês de novembro. Então, ó, fica ligado. Compartilhe o nosso vídeo. Vai lá nas redes sociais. O Instagram tá bombando. E você pode compartilhar aí com todos os seus amiguinhos. Vamos espalhar o amor de Jesus por onde a gente estiver. E, ó, eu fico aqui, mas tem muito mais. Combinado? Beijo grande!